Com um posicionamento premium no mercado, a CarFast dispõe de uma largada frota de viaturas e de serviços que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A CarFast é uma empresa de referência no alugar de automóveis, reconhecida pela eficiência dos seus serviços, pela frota premium e pelo atendimento personalizado. A CarFast disponibiliza de forma gratuita a todos os seus clientes o serviço de entrega e recolha de viaturas no aeroporto do Porto. Em www.carfast.pt poderá efetuar a sua pré-reserva de viatura de forma fácil e intuitiva. CarFast, sempre ao seu lado. Um jogo de muitos nervos, um jogo em que nenhuma das equipas essencialmente queria perder e queriam conseguir os 3 pontos, mas não foi possível. Também temos que perceber o contexto do jogo. Eu acho que alguma equipa quis ganhar a que foi a nossa, isso não tenho a menor dúvida. Eu, quando os árbitros de uma vez por todas começarem a perceber que este tipo de situações do antijogo não pode acontecer porque isto é constante. Nestas divisões eu acho que não favorecem nada ao futebol. e depois quando se levanta a placa a 6 minutos, até compreendo, eu compreendo que... Desses 6 minutos, jogaram-se um ou dois? Sim, mas isto é, infelizmente, são coisas que acontecem e que nós não podemos contornar. Eu sei que desde o primeiro dia que venho alertando, desde o primeiro dia da minha entrada aqui que eu alerto os meus jogadores para este tipo de situações. Temos que ser nós a resolver os nossos problemas, não podemos depender de ninguém. Sabemos que estão 3 equipas dentro do campo e quando nós fazemos o que fizemos hoje, está certo que não foi um jogo muito bem jogado. Como disse e disse muito bem, que eram duas equipas que queriam ganhar. Uma, acima de tudo, que não quis perder, que foi São Joãoense. Nós procurámos sempre o golo, tivemos oportunidades para o fazer, também o fator de sorte não esteve do nosso lado. Mas também quero deixar aqui assim, mais uma vez, já tinha acontecido isto com o Canelas, aconteceu hoje. Temos um pênalti bonito a nosso favor, uma carga sobre o Serginho, em quarto não viu. Não viu, eu tenho que perceber que, ou todos nós percebemos que há coisas que eles não conseguem ver, ou não podem ver tudo. Mas quando a bola está no ar, o meu jogador toca na bola e depois leva, é completamente aborrado pelo guarda-redes. Se não é penalti neste lance, quando é que há de ser? O Trofense entrou neste jogo ainda com o crédito na boca, se me é permitido a expressão. Sai do jogo acima da linha d'água, apesar de não ter corrido tão bem como desejava. Mais do que nunca agora, o Trofense só depende de si. Dá outra força? Nós, força, temos que ter sempre, porque nós sabíamos que este jogo era importante nós ganharmos este jogo. Não conseguimos, tomámos um ponto, saímos da linha d'água, mas sabemos que faltam dois jogos. Isto vai ser até ao fim. Os meus jogadores estão cientes dessa mesma situação. Mas, de qualquer forma, nós temos qualidade para resolver os nossos problemas e só dependemos de nós. E quando a minha equipa só depende dela, eu penso que tem tudo a favor para conseguir o tal objetivo que é a manutenção. Alquimberto, só uma última questão. Em relação ao vosso jogador Leandro, sabe alguma coisa em relação ao estado do vosso atleta? Não. O Leandro, como vocês sabem, levou uma pancada na cara, que o deixou da forma como o deixou, como toda a gente viu. Mas, neste momento, o Leandro está a ser avaliado. Vamos ver o que é que as próximas horas reserva, porque foi mesmo uma pancada muito forte e que depois ele, com todo o espírito de sacrifício, ainda entrou em campo, ainda conseguiu ajudar a equipa, mas, infelizmente, aquilo que nós procurávamos não conseguimos. Agora temos mais uma semana para preparar o jogo da Amarante e para ir buscar pontos aonde deixámos ficar aqui. Um jogo de muitos nervos, de muita emoção e um desfecho que seguramente não lhe agrada, mas também que não lhe desagrada totalmente. Sim, penso que foi um grande jogo sem golos. Do ponto de vista tático, penso que foi um grande jogo das duas equipas. Nós tínhamos uma estratégia clara durante o jogo e preparámos os jogadores e a equipa durante a semana. Tínhamos dois resultados que nos interessavam, que eram o empate e a vitória. Penso que a equipa procurou sempre, ao longo do jogo, procurar espaço nas costas do adversário, procurarmos também sair rápido para o contra-ataque e para o ataque rápido. Sabemos que o adversário queria assumir o jogo, queria ter mais posse de bola. Esta equipa do Trofense é uma equipa diferente do primeiro jogo. É uma equipa, há aqui em Berto, que é uma equipa forte, uma equipa intensa, uma equipa agressiva, que vive o jogo como ninguém. E penso que nós fizemos um grande jogo do ponto de vista da organização defensiva. Na organização ofensiva e na transição ofensiva, poderíamos, e se tivéssemos aproveitado mais e ter um bocadinho mais de capacidade no primeiro passo, quer em apoio, quer na profundidade, poderíamos até ter levado os três pontos. De qualquer forma, penso que foi um jogo digno, foi um bom jogo do ponto de vista tático. E, na minha opinião, foi um resultado justo. E, na minha opinião, foi um bom jogo do ponto de vista tático.